Manuel Luiz Golcha abriu o coração e despediu-se publicamente do seu grande amor televisivo, Cristina Ferreira. O apresentador do Você na TV, escreveu uma carta aberta à empresária e revela alguns pormenores do momento em que soube que ia ficar sem a sua companheira televisiva. Em momento algum me senti zandado, ao saber, duas semanas antes da notícia cair no domínio público e da boca da própria, que a Cristina havia decidido não renovar contrato com a TV e, tendo optado por um novo desafio, senti que inevitável acontecerá, a dupla que melhores resultados conquistará nos últimos 14 anos nas audiências televisivas acabava, começa por escrever. Apesar de sentir triste por deixar de trabalhar ao lado de Cristina Ferreira, Golcha percebe-as aqueles que se sintem traídos com a revelação da empresária, que vai mudar-se para a S&C. Compreendo quantos se sintem traídos, tal a ligação entática que, nestes programas de companhia, se estabelece entre quem apresenta e quem vê, é como se passamos da família, explica. Golcha garante que o amor e o carinho que sente por Cristina vão manter-se apesar do afastamento. O afecto cimentado na cumplicidade, no companheirismo e no entendimento que temos da nossa função é inquebrantável, como qualquer sentimento que seja sustentado pela coesão e pela verdade, esclarece. Claro que me faz falta a sua gargalhada escancarada logo pela manhã, o seu jeito de subverter, de desconstruir, o seu olhar vibrante de espanto, mas tê-los e sempre que quiser, basta um telefonema, um encontro para um almoço ou para um abraço, continua. A saída de Cristina Ferreira da Torreira.